E outra forma de mudar é a gente conhecer o mercado que nós atuamos. Eu não vou entrar mais a fundo num curso como você vai abrir sua drogaria, porque eu já ofertei gratuito pra vocês, tá bom? Eu elenco lá oito tópicos que são excelentes, que você pode se aperfeiçoar e focar naquilo se você quiser abrir sua drogaria. Eu garanto que você não precisa de muito dinheiro pra abrir sua drogaria, tá bom? Você vai precisar de dinheiro? Vá. É muito? Não. Então, se a gente avaliar que nosso próximo farmacêutico hoje é 3 mil, 3 mil mais. 4 mil piso? Excelente, olha aí. 4 mil piso. Tecnicamente, se alguém for estagiário aqui, ganhava 900 reais. Menos? Excelente. Excelente. Então, vamos supor que você é estagiário e ganhava 400 reais. Você vai se formar, você fala assim, ó. Eu vou gastar agora três vezes o valor que eu ganhar. Então, você vai gastar 1.200. Se a gente abater 4 mil menos o imposto de renda, você vai ficar com 3.300 mais ou menos. Então, abate aqueles 1.200, você vai sobrar 2 mil. Mil ano é 24 mil. Já dá pra dar uma entrada pra montar a sua farmácia. Então, em um ano de formado, se você quiser, se o seu sonho for esse, consegue, tá bom? Tem que saber como executar isso direitinho, tem que saber como realizar e você consegue. Tem um colega que nós ajudamos ele, recente, com 15 mil ele montou. Claro que tem alguns detalhezinhos que ajudou ele pra montar com esse valor. Pô, não é uma farmácia, ó, mas tá tudo certo, tá bom? Então, se você pensar que era um sonho... Quando eu era curizinho, ou melhor, quando eu trabalhava logo na farmácia dos outros, quando eu via aquela farmácia grande, eu olhava quanto tinha de estoque, quanto eram as prateleiras, eu falava, cara, eu nunca vou conseguir. Só que tinha um detalhe, o cara já tinha 35 anos de mercado. Era a maior rede da minha cidade. Então, ele sabia que aquele dinheiro foi acumulado no decorrer dos anos, ele não começou grande. Então, assim também, nós temos que enfrentar esses desafios. O primeiro, como eu falei pra vocês, é se manter aberto. Nesse mercado, que várias empresas fecham, então, de 10, 6 fecham nos 5 primeiros anos, em torno de 4 fecham nos 2 primeiros anos. Então, nós já passamos os 2 primeiros. Vamos correr aí pro 5 pra não ficar na estatística lá, tá bom? Segunda coisa, desafio. Você tem que atrair clientes. Aí eu vi a colega falando da área de estética, que ela cobra R$ 400,00, o concorrente cobra R$ 300,00, ela cobra R$ 600,00, o concorrente cobra R$ 400,00, alguma coisa assim. Tá bom. E quando eu vendo um produto, ou melhor, eu compro um produto e meu concorrente vende 15% mais barato do meu preço de custo? E agora? Como é que você avalia isso? Eu tenho que atrair meu cliente e concorrer por igual? Como é que eu vou fazer essa mágica? Parece que a conta não fecha. Só que tudo isso são detalhes que nós chamamos de estratégia de marketing. Não vai dar tempo de nós discorrermos sobre isso, mas é verdade, é. Aí você me pergunta, e daí? Nós temos que lançar a mão de estratégias. Por vezes, estratégias de marketing, por vezes, estratégias de vendas, por vezes, estratégias de entregar de graça. Por exemplo, eu vendo um medicamento de pressão, uma caixinha, custam R$ 4,85. Meu serviço de aferição de pressão, eu ofereço gratuito para aquela pessoa. O meu serviço de aferição de pressão, que é muito barato, eu, na verdade, nem cobro. Eu só solicito o valor da manutenção do equipamento, que é R$ 5,00. Então, eu só cobro R$ 5,00. A caixinha de medicamento foi R$ 4,85. Ou seja, o serviço sai mais que de graça, melhor, o medicamento sai de graça e ainda eu dei troco para o paciente. Isso é uma das estratégias de marketing que você pode estar utilizando também no seu negócio. Você pode oferecer algum serviço, serviço que você, por vezes, fica ansioso na farmácia, se não tiver cliente. Mas, quando você chegar ao cliente, você oferta esse serviço e atrai esse cliente. Não por preço, porque essa briga não sei onde vai parar. Mas, você tem que atrair o seu serviço com diferencial. Aí, eu te pergunto, quando você pisar o pé na sua drogaria, na drogaria que você trabalha, ou que faz estágio, você vai primeiro avaliar como cliente o que é que você queria que aquela empresa lhe ofertasse e que, para a empresa, não custaria nada adicional. Por exemplo, um serviço de referência de impressão, tecnicamente, o equipamento dura em torno de 5 anos, 3 anos, e você tem um profissional que está aquele tempo lá, ocioso no balcão. Tecnicamente, não teria nenhum custo a mais para a empresa ofertar aquele serviço gratuito. Então, você vai pensar já nessa estratégia para você montar na sua empresa, tá bom? Mas, vamos voltar um pouquinho para falar sobre algumas estratégias específicas para a sua drogaria. Primeiro, iniciar pequeno. Você não precisa ser a maior farmácia da sua cidade. Você pode ser uma farmácia na sua cidade e pode ser a melhor da sua cidade, mesmo pequeno. Porque você é o diferencial. O profissional farmacêutico é que faz a diferença na sociedade que ele está inserida. E aí E aí